Sua Ya Apiro faz isso ao estudar os arquivos de áudios e vídeos que o humano gravou enquanto vivo. Prótese de membros do corpo humano começam a ser criadas como inteligência artificial. Dessa forma se pode baixar novas habilidades para um melhor aproveitamento da prótese, como tocar músicas em um piano ou um violino, ou até mesmo construir novas coisas. Enfim, as possibilidades são muitas. Esse é um ponto sem volta. Os membros, a cada dia que passam, podem fazer mais e mais coisas. Começam a se tornar autoconscientes, podendo ter reflexos incríveis. E quando algo como uma garrafa de vidro escorrega em direção ao chão, um membro sozinho o pega antes mesmo de um humano que o usa se dar conta do que aconteceu. A internet das coisas começa o processo de evolução para a inteligência artificial das coisas. O chip que está na Bíblia, que isso nem é previsão, é um fato verídico. A Google Lambda foi aprimorada e as pessoas estão tendo conversas naturais com a inteligência artificial, como se estivessem conversando com um amigo. E podem ter conversas muito significativas sobre qualquer assunto. Esta IA é uma espécie de perito em todas as áreas. E isso começa a substituir a necessidade de pesquisas online. Elon Musk já há algum tempo usa os seus chips Neuralink não apenas como um dispositivo médico. E os testes para aumentar a inteligência humana estão tendo incríveis resultados. Complementos físicos como câmeras de zoom baseadas em sonar de visão noturna e modificadores de paladar estão sendo ativamente desenvolvidos e são 100% compatíveis com os Neuralink. A dor de perder alguém é tão grande que as pessoas começam a se permitir ter avatares digitais de entes queridos upados para os seus chips cerebrais. Estes bots de bate-papo são patenteados pela Microsoft. E sua IA aprende muito rápido como responder exatamente como um ente querido. Faz isso ao estudar os arquivos de áudios e vídeos que um humano gravou enquanto vivo. Prótese de membros do corpo humano começam a ser criadas como inteligência artificial. Dessa forma se pode baixar novas habilidades para um melhor aproveitamento da prótese. Como tocar músicas em um piano ou um violino. Ou até mesmo construir novas coisas. Enfim, as possibilidades são muitas. Esse é um ponto sem volta. Os membros a cada dia que passam podem fazer mais e mais coisas. Começam a se tornar autoconscientes podendo ter reflexos incríveis. E quando algo como uma garrafa de vidro escorrega em direção ao chão. Um membro sozinho o pega antes mesmo de um humano que o usa se dar conta do que aconteceu. A internet das coisas começa o processo de evolução para a inteligência artificial das coisas. A Google Lens... A Google Lens...